Opa, e aí igualzinho, quis esclarecer algumas dúvidas de vocês em questão a essa minha série de Five. Nela vai ter todos, então vai ter o 1, vai ter o 2, vai ter o 3, vai ter o 4. Eu quero ter todos os animatronics nessa série, pra ficar algo mais divertido. Eu espero que vocês gostem e agora entendam, porque eu vi que alguns ficaram meio confusos. E lembrando que as outras séries do canal vai continuar normalmente, eu não vou parar nenhuma, beleza? E lembrando que tem 3 vídeos no canal, às 11, às 8 e às 20 horas. Então ativa a notificação, pra quem não sabe o que é notificação, é aquele sininho. Ativa aí que ajuda bastante. E também se for possível, se inscreva no canal e venha se tornar um gol, beleza? Me segue nas redes sociais que é muito importante, pra você também ficar atualizado de tudo que eu faço. E é isso aí. Meu Deus, tá muito escuro aqui. Ai cara... Eu já não sei quantas horas eu tô aqui dentro, preso nessa casa, que sabe lá, Deus, que lugar é esse. Eu preciso dar um jeito de achar a Ju e achar um jeito de dar o fora daqui. Eu não sei onde é pior, aqui embaixo ou lá em cima. Meu Deus. Tá. Ai cara, eu tô com muito medo de sair daqui e aquela criancinha de Satanás tá ali sentada naquele banco. Ok, eu vou... Meu Deus. Meu Deus. Tá muito escuro aqui. Eu, 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 eu... Tá. Meu Deus, eu não tô enxergando nada. Ah, esse aqui é o seu Satanás aqui. Pera. Não posso ficar aqui dentro desse quarto. Será que ela... Ai, ai. Ela tá ali. Calma. Por que isso aqui... Já sei, já tive uma ideia. Eu vou... Na verdade eu não tive ideia em alguma. Será que a resposta é alguma dessas portas? Ai, que droga. Essa criancinha tá aqui. Ai, ai, ai. Calma. Calma. Se eu apagar a luz ela vai passar aqui e não vai me ver. Calma. Será que ela vai passar aqui? Será? Tô com mais uma machada. Se ela vir pra cima eu tô uma machada na cabeça dela. Vai ver. Cadê essa criança? Meu Deus. Calma, eu preciso acender essas luzes. Eu lembro que tinha alguma luz aqui. Aqui. Vou acender essa outra luz aqui. Ai, ela... Meu Deus. Que isso? Credo. As luzes estão acesas. Eu não posso deixar essas luzes apagadas de novo, não. Tá, eu preciso dar um jeito de... De... De sair daqui. Ok. Eu vou... Não, mas se eu fazer barulho nessa porta aqui... Não, acho que não é uma boa ideia. Será que tem alguém aqui? Oi. Onde a Ju foi parar? Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. O que você tá fazendo aqui no meu quarto? Eu tô fazendo no seu quarto. Calma que eu não tô bem. Eu não tô bem. Eu percebi, né? Tá todo pálido aí. Ju, o que você tá fazendo aqui? Esse aqui é o meu quarto. Você mora nessa casa. Mas isso não é uma casa, isso é um quarto. Isso, você não viu que tem um bonequinho que fica andando aqui dentro? É, eu sei. E você fica aqui. Eu preciso te contar uma coisa. Eu acho que você precisa me contar muita coisa. O que está acontecendo nesse lugar? Aqui nesse lugar existem umas criaturas um pouco misteriosas. Nossa, eu nem percebi, sabia? Ah, eu acho que você percebeu sim, né? É só no que eu te conto antes, pra você... Pra ver se você aguentava ficar aqui. Ah, tá. Aí... É o seguinte. Eu queria te falar que... São animatronics. Animatronics. Eu apelidei eles de demônios mesmo. Não, eles não vão fazer mal pra você. Não? Eles fazem mal pras outras pessoas. Ah, tá. Eles não vão fazer mal pra mim? Bom, nunca fizeram pra mim. Por que eu ia fazer pra você? Olha. Eu tô quase morrendo de coração aqui já. Como que nós saímos daqui? Eu não sei onde é pior. Aqui ou lá? Não, tem jeito. Você tem seu novo emprego. Como assim? Eu não posso sair. Você começa pra sempre. Não tem como sair. Tarde demais. Não, você deve estar brincando com a minha cara. Não é possível. É sério isso? Sim. Beleza. Tá, mas como que eu saí desse quarto aqui, dessa casa e vou lá pro saguão de brinquedo lá, lá em cima? A porta tá aberta, é só sair. Boa sorte. Não, 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 não. Deixa eu entrar. Você não viu o que tem ali? Tô te entendendo. Não tem nada. Não. Para de ser bobo. Não, só pode ser... Eu falei que não tinha nada. Só pode ser brincadeira isso aqui. Por que quando você tá perto e o bicho não aparece quando... Ai, caiu a noite, pai. Não. Eu preciso descansar. Você tá tomando meu tempo. Não, não, é verdade. O que que tem nessas portas que tá trancada? Eu não sei. Se tá trancada ou não é pra abrir, né? Mas você não falou que mora aqui? Mora no meu quartinho. Boa sorte. Eu vou arrebentar essa porta aqui. Eu posso arrebentar aquela porta? Arrebentar a porta? Escolha a sua, mas não coloca meu nome no meio. Eu não vou junto. Eu não sei quem que é estranho aqui. Esses bichos que me perseguem, eu vou ser que não vê eles. Ai, meu Deus. Você é muito medroso. Eu já te falei que eles não vão te fazer nada. E que não tem nada. É coisa da sua cabeça. Tá bom. Eu vou destruir essas portas. Você vai ver que deve ter alguma coisa aqui, sim. Eu vou... Ai, boa noite. Ô, Ju! O que foi? Agora não é coisa da minha cabeça, não. Vem cá. Ai, meu senhor. Tem um veio aqui dentro. Ah, ele também mora aqui. Ah, tá. Ele tava preso aqui dentro. Sim. E você acha isso normal? Ah, não sei te falar. Ai, eu tô com muito sono. Meu Deus. Tá, ô... Senhor? Cuidado. Você tá vivo ainda? Cuidado. Ele pode estar morto. Ah, tá bom. Vai, não vou mais sinceramente ajudar. Você não me escuta. Que barulho é isso? Que barulho... Ah... O que você tá trancado aqui dentro desse quarto? Ah... Quem é você? Eu? Eu... Eu não... Eu sou um vigia. Hum, é. Eu já fui um vigia também. Há muito tempo atrás. Tá, mas agora me explica. Por que você tá dentro desse quarto preso aqui? Eu... Eu fiquei preso porque... Eu trabalhava lá em cima. E... Os robôs... É... Umas criaturas. Os bichos. Eles me prenderam aqui. Ah, então você também via eles? Sim, sim. Ah, pera... Ai, santo amado! Cristo, fecha! Ô, Dio! Ô, Dio! Ah, tá me acordando de novo. Tem um bicho nessa porta aqui! Que porta? Ué, aonde eu tô, ué? Não sei onde você tá. Aqui. Ué? Não, agora... Entra aqui. Agora você vai me ouvir. Vem cá. Ela... Ela... Ela também tá presa aqui? Não. Ela diz que não existe nada. Esses bichos não fazem nada com nós. Como assim? Sabe esses animatronos que você falou, Ju? Prendeu esse veinho aqui. Por anos. Sério? Mas eles são tão bonzinhos. Você tá doida, menina? Ela tá doida. Ela tá doida. Ela tá me deixando doida também. Ela falou que eu nunca mais posso sair desse emprego. Você já se viu? É. Não pode mesmo. Esse aí tá aqui faz um bom tempo. Ah, eu não tô entendendo mais nada acontecendo nesse lugar. Como que eu posso sair daqui? E lá pra cima de novo. Não tem jeito, não tem jeito. Opa, eu acho que você vai ter visita. Eu fiquei presa. Eles me trouxeram pra cá. Ah, não. De novo. Ah, não. De novo. Esse bicho. Tá. Eles... Oi. Essas portas estavam abertas. Tá. A resposta é nessa aqui? Em alguma dessas. Ah, eu não gosto de ficar olhando pra esse bichinho aqui. Eu... 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 Vem cá. Vem cá. Fecha isso aqui. Vai. Tá. Então se eu destruir aquela porta do lado, eu posso sair desse lugar? Eu acho que... Eu não sei. Provavelmente. Como que eu posso destruir eles? Ah, aí já não tem jeito. São robôs. Caralho, não tem como eu destruir. Nem se eu dar uma machadada na cabeça deles. Acredito que não vai funcionar. Ah, tá. Entendi. Então eu vou destruir aquela porta. Tem algum problema se eu destruir aquela porta? Eu acho que a gente... Será que o melhor que é resgatar a gente? Eu acho que não. Ok. Bom, eu vou tentar destruir aquela porta. Ah, eu vou nessa. Ah. Ok. Eu vou quebrar aquela porta lá, então. E vamos ver o que tem lá. Se lá é a saída ou tem alguma coisa lá. Pelo menos a gente tem chance de sair, é. É uma boa ideia. Tá bom, né? O que você tá dizendo? Ah, meu pai amado! Fecha isso aqui! Não, esse bicho. Como é que gravar esse demônio ali? Será que tem algum horário que eles saem? Eles não vão se mexer na frente. Não? Não. Vamos. Ah, tá. Mas ele não tá aqui. E agora? Agora a gente vai. Vai lá, ele não. Vou lá. Meu Deus. Tá, a resposta então pode estar nessa porta aqui? É, sim. Eu acho que é a Riketsu. Ok. Ih, já sumiu de novo. Ai, meu Deus. Eu espero que esteja a resposta aqui, tá? Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus!